Usa a fórmula resolvente para resolver a equação menos x² mais 8x igual a 1. Agora, de forma a usarmos mesmo a fórmula resolvente, temos de descobrir o que são o A, o B e o C. Para isso, temos de ter a nossa equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Se soubermos o que são o A, o B e o C, vamos dizer que as soluções para esta equação são x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4AC. Tudo sobre 2A. Então, a primeira coisa que temos de fazer esta equação aqui é colocá-la nesta forma. Num dos lados da equação, temos menos x² mais 8x. Parecem-se com os dois primeiros termos, mas o termo constante está no outro membro. Vamos, então, mudar a constante para o lado esquerdo e obter um zero aqui do lado direito. Vamos subtrair 1 em ambos os lados desta equação. Do lado esquerdo da equação, teremos menos x² mais 8x menos 1. E depois do lado direito, 1 menos 1 que dá zero. Agora, temos-lo nesta forma. Temos ax², A é menos 1. Vamos escrever isto. A é igual a menos 1. Está aqui implícito. Podemos colocar aqui 1 se quisermos. 1 menos 1. Menos x² é a mesma coisa do que menos 1x². b é igual a 8. Portanto, b é igual a 8. Este 8 aqui. E c é igual a menos 1. Este menos 1 aqui. Agora, podemos aplicar a fórmula resolvente. As soluções para esta equação são x igual a menos b, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b², 8², menos 4ac. Vamos escrever isto aqui a verde. Menos 4. A verde é a parte da fórmula. As partes coloridas são as coisas que substituímos na fórmula. menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes menos 1, vezes C, que também é menos 1. E depois, tudo isto. Vamos aumentar aqui o sinal da raiz quadrada um pouco mais. Tudo isto vai ficar sobre 2 vezes A, que neste caso, A é menos 1. Vamos simplificar isto. Então, este fica menos 8. Aqui temos menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 8², que é 64. E depois temos o 1 vezes menos 1. Eliminamos estes, que dão 1. Portanto, 64 menos 4, este 4 aqui. Tudo isto sobre menos 2. Portanto, isto é igual a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 60. Tudo isto sobre menos 2. Vamos ver se conseguimos simplificar o radical. A expressão radical aqui, a raiz quadrada de 60. Vamos ver. 60 é igual a 2 vezes 30. 30 é igual a 2 vezes 15. E depois 15. É 3 vezes 5. Portanto, temos aqui um quadrado perfeito. Temos um 2 vezes 2 aqui. São 2 vezes 2 vezes 15, ou 4 vezes 15. Portanto, podemos escrever que a raiz quadrada de 60 é igual à raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 15. Certo? A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 15. 60 é 4 vezes 15. E, portanto, isto aqui é igual a raiz quadrada de 4, que é 2 vezes a raiz quadrada de 15. Portanto, podemos reescrever esta expressão aqui como sendo igual a menos 8 mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 15. Tudo isto sobre menos 2. Agora, ambos os membros aqui são divisíveis por 2, ou por menos 2. Vamos, então, simplificar isto. Portanto, temos menos 8 a dividir por menos 2, que é mais 4. Vou escrever aqui. Menos 8 a dividir por menos 2 é mais 4. Depois temos esta coisa estranha aqui. Mais ou menos 2 a dividir por menos 2. O que temos aqui são duas expressões. Se somarmos 2 e subtrairmos por menos 2, ficaremos com menos 1. E se pegarmos no menos 2 e o dividirmos por menos 2, obtemos mais 1. Como veem, em vez de mais ou menos, podem imaginar que vai ser menos ou mais. Mas, na verdade, é a mesma coisa. De qualquer forma, podemos deixar mesmo menos ou mais. Menos ou mais a raiz quadrada de 15. Outra forma de ver isto é pensar que existem duas soluções, que são 4 menos raiz quadrada de 15 e 4 mais raiz de 15. Estes são os dois valores de x que vão satisfazer esta equação. Se isto vos confunde, mudar o mais ou menos para menos ou mais, vamos arranjar aqui mais espaço para vos explicar. Posso escrever aqui esta expressão como sendo duas expressões. É isso que o sinal de mais ou menos é. Temos um menos 8 mais 2 raiz quadrada de 15 sobre menos 2. E depois temos um menos 8 menos 2 raiz quadrada de 15 sobre menos 2. Esta simplifica. Menos 8 a dividir por menos 2 dá 4. 2 a dividir por menos 2 dá menos 1. 4 menos a raiz quadrada de 15. E aqui temos menos 8 a dividir por menos 2 que dá 4. E depois menos 2 a dividir por menos 2 que é mais a raiz quadrada de 15. Então, aqui é menos a raiz quadrada de 15 e aqui é mais a raiz quadrada de 15. Portanto, as duas soluções para esta equação foi até bom eu ter feito esta explicação aqui à parte. As duas soluções são que x pode ser 4 menos a raiz quadrada de 15 ou x pode ser 4 mais a raiz quadrada de 15. Qualquer um destes valores de x irá satisfazer a equação do segundo grau original. Qualquer um destes valor a equação do segundo grau original. Obrigado.